Juscelino, ele pergunta, existe a possibilidade das montadoras de carros e motos diminuírem suas margens exorbitantes de lucro pós pandemia com algum movimento de mercado? Sim, Juscelino, existe com concorrência e as concorrentes estão chegando, as montadoras chinesas estão chegando com carros híbridos, com carros elétricos, plug-in. Então é isso que vai fazer as montadoras que cá estão defenestrando o brasileiro há décadas reposicionarem seus veículos, seus valores. Algumas vão embora, e eu quero mais que se pique mesmo, tipo, é possível que alguma japonesa vá embora, entendeu? Tipo Honda, possivelmente pode ir embora, Honda Carros, pode ser que a Toyota não vá embora porque a Toyota vende muito Hilux aqui no Brasil. É o agro, então a Toyota, eu acredito que não vá embora porque vende muita picape, a picape mais vendida do Brasil é a Hilux, picape grande, não as pequenas, não estou falando picape pequena não, estou falando picape grande mesmo, é o agro. Então a Toyota vende muito, é um mercado, o mercado brasileiro é incrível, a Honda não tem esse segmento aqui no Brasil em alta, então a Honda pode se picar, e eu quero mais que ela vá embora mesmo que eu não ligo. Ah, mas você não gosta? Não, cara, eu acho os carros Honda excelentes em relação à durabilidade, mas hoje vocês percebem que carro Honda é um carro que entrega pouco e custa muito, então é melhor não ter nada, eu não faço questão. Eu quero pagar por um carro que me entregue o justo, você vai me cobrar um valor de cento e tantos mil reais, trezentos mil reais, eu quero ter um carro nesse, um naipe de carro de trezentos mil reais. E não você me entregar um carro de trezentos mil reais, vagabundo, sem nada, porque quer aumentar a margem de lucro. Então eu quero que a Honda vá embora, de carros, eu desejo que vá embora mesmo. GM, também se quiser ir embora, pode ir embora. Qual foi a outra que ameaçou? GM ameaçou. Volkswagen, não duvidem, Volkswagen de picar mula, não agora. Volkswagen tem uma fatia de mercado, market share bom aqui no Brasil, e tem uma tradição gigantesca, mas não duvidem, Ford foi embora, gente. Ford tinha 100 anos de Brasil praticamente, foi embora, vocês acham? Por isso que as pessoas elas ficam assim, elas levam... Eu entendo que vocês podem ter crescido vendo carros da Ford, eu não digo essa galera de 20 anos, tá? Só você que tem 20 anos, não leva coração, eu acho que você prefere ter um cartão do Uber do pai ou da mãe, é o seu mesmo, se você é trabalhador com 20 anos, que eu não duvido, e pegar um Uber. Mas as pessoas da minha geração e as pessoas até os 35, talvez, quase 40, é a minha geração, elas viam o carro como um objeto de desejo quando completasse 18 anos. A maioria não ia ter dinheiro pra... eu não tinha dinheiro pra 18 anos ter um carro, mas eu almejava, eu sonhava, né? Eu queria tirar a habilitação com 18 anos, era o meu sonho, tirar a habilitação. Vai perguntar pro menino desse aí de 20 anos se ele quer tirar a habilitação pra ter o carro dele, ele não liga, ele só quer ter o Uber. E tá tudo certo, faz parte dessa geração, eles não ligam. Ou querem ter pelo menos o patinete elétrico pra ir lá pra Rive. Mas tá tudo certo também. E a minha geração já viu o carro de uma forma muito romântica, né? E a gente viu o Ford. Gente, eu vi um movimento de mudança dos carros, de carros mecânicos pra carros eletrônicos, tá? Não tinha eletrônica nos carros. Eu vi essa mudança, a mudança de chave de carro totalmente mecânico pra um carro eletrônico. Eu vi isso. Então, imagine quem é mais velho do que eu. Quem tem 60, 50 anos, viu mais ainda. Eu acho que quem tem 60 anos chegou a ver carro com motor dois tempos. Quando vocês se apegam à questão da marca GM, Volkswagen, é uma coisa emotiva, afetiva, de memória afetiva. Mas se desapeguem, se desapeguem disso. Se desapeguem. São marcas. Elas não estão nem aí pra vocês. Elas só querem lucrar. Elas só querem vir aqui, arrancar tudo que eles podem de dinheiro e se não tá dando lucro, eles vão embora. E eles não vão pensar nos trabalhadores. Tirem isso da cabeça. Nesse ponto, eu estou totalmente alinhado com o pessoal de esquerda. Aí você se assusta. Tio Chico é comunista. Cadê a música do... Pode pensar que sou comunista, eu gosto de Lada. Eu adoro Lada. Meu sonho era ter um Lada. Eu sou totalmente alinhado com a galera de esquerda que pede pra que você não tenha empatia nem pena de empresário nesse ponto. Porque, principalmente se for empresário estrangeiro, empresariado estrangeiro, essas grandes multinacionais, elas não ligam. No momento de desligar a fábrica e mandar todo mundo embora e fazer o cálculo de quanto é que custa você fazer a demissão de 1.200 pessoas, 5.000 pessoas, ele vai fazer uma conta básica. Ele vai dizer assim, ó, custa tanto. Quanto é o prejuízo se eu continuar rodando e operando essa fábrica aí sem lucro? Custa X, Plus, 10, 20. Não, vamos fechar. Vamos desligar. Paga aí a rescisão de todo mundo e vamos embora. Bota... Junta as malas aí e vamos embora. Foi o que a Ford fez. A Ford continua aqui no Brasil. Mas importando carros. Eu sei de um monte de... Eu tinha um Ford até... Poucos meses atrás. Até dezembro eu tinha um Ford. Carro maravilhoso. Inclusive o melhor carro que eu tive na minha vida. O melhor carro que eu tive na minha vida. Ford. E uma lástima que saiu. Eu compraria outro Ford. Sem brincadeira. Mas foi embora. E aí? Eles pensaram nos trabalhadores? Não pensaram. E toda indústria é assim. Se você é fã de indústria é porque você é um idiota. Se você briga com o coleguinha por causa de uma marca é porque você é um idiota. E eu tenho pena de você. Eu tenho pena de você. Você é uma pessoa que... Merece minha pena. Porque a montadora não vai sentir pena de você. A mesma empatia irracional e estúpida que você tem por uma marca. E que bota camisa. Vende... Bota boné. Bota cuequinha lá com a marca. Cara, essa montadora não sabe nem que você existe. Você é uma formiga pra ela. No momento que ela quiser pisar em você. Embora ela vai pisar. Então eu tenho essa visão. Eu sou totalmente alinhado com o pessoal de esquerda em relação a isso. Assim como eu sou alinhado com outros temas de direita, dos libertários. Sou alinhado com várias. Eu sou múltiplo, entendeu, gente? Eu não fico me apegando a um conceito ideológico. Eu sou livre. Então nesse ponto eu tô com a galera de esquerda. Mas tô fechado e não abro. Até mesmo com alguns comunistas. Que realmente eles têm esse senso de... Do proletariado e dos trabalhadores. Sou totalmente alinhado. É isso aí. Do proletariado e dos trabalhadores. Do proletariado e dos trabalhadores.